Eu sou o Leonardo Madureira, sou supervisor de campo na Next Tracker há cinco anos. Atualmente eu estou no projeto Hélio Valgas, na cidade de Varze da Palma, norte de Minas. A minha função aqui nesse projeto é desde a chegada do primeiro material, o treinamento de toda a equipe de montagem, o acompanhamento da operação logística até o término do projeto, até o término das montagens. A vantagem de ter um sistema autônomo e um tracker, um rastreador, no caso a Next Tracker, é que as placas estão recebendo a incidência solar, a radiação solar sempre, diferente de outras estruturas fixas que elas ficam paralisadas, e você tem somente a total radiação um momento do dia aqui. Todo o período de sol que há na região, as placas estão recebendo o máximo que elas podem ter de potência por conta do rastreamento do tracker. Quando você está imerso no trabalho, sinceramente, às vezes a gente nem tem essa visão do quão importante isso é para o planeta. Quando você se afasta do seu trabalho e olha o que você está entregando, uma usina dessa, o quanto você trouxe de benefício para o meio ambiente, realmente dá um orgulho no final, durante e no final do projeto. Obrigado. 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 Obrigado.